Ando sobre a terra e vivo sobre o sol E as, e as, e as raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar mãe, vem me regar Vem me regar mãe, vem me regar Todo santo dia, pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar mãe, vem me regar Vem me regar mãe, vem me regar Ando sobre a terra e vivo sobre o sol E as, e as, e as raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço E ando sobre a terra e vivo sobre o sol E as, e as, e as, e as, raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Me rega, mãe Vem me regar Me rega, mãe Vem me regar Vamos, bebê Me rega, mãe Me rega, mãe Me rega, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Todo sol do dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar Vem me regar Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sob o sol E as, e as, e as raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Eu balanço, eu balanço, eu balanço O Deus Invencível O Espírito Vivente que nunca morre O Criador de todas as coisas Tchau